Gente, começou isso inocente e eu tenho que falar um negócio sério com vocês aqui. Minha garganta tá doendo. Acho que eu gravei tanto, mas tanto, entendeu? Que minha garganta já começou até a falhar aqui, entendeu? Já tô ficando sem imagem. Já tô ficando sem imagem. Tô brincando, ainda não cheguei nesse ponto. Mas, gente, acontece, tô tossindo muito. Eu não parei de tossir, tipo, desde... Acho que faz uns dois dias que eu tô tossindo, entendeu? Minha garganta tá doendo. Se tiver alguém aí, entendeu? Especializado, entendeu? Me fala por que que eu tô tossindo tanto, por favor. E também vocês aí... Se alguém souber, me faça alguma receita, entendeu? Pra parar de tossir. Eita, 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 eita! Gente, isso foi muito repentino. Isso foi muito repentino. Isso foi muito repentino. Eu não tava esperando por isso. O menino tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Ele tá achando que vai me matar, né? Mas mal sabe ele que eu sou a mais prada do Murder Mystery. Aham. Sim. E ele foi atrás da menina. E isso me esqueceu. Foi atrás da outra. Enfim. Minha garganta tá doendo muito, sabe? Eu tô tossindo demais. Eu não consigo parar de tossir. E ela dói, sabe? Eita! 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 Gente, o menino é Spawn Jumper. Tá? O menino é Spawn Jumper. Isso é complicado. Isso é complicado. Ih, ele matou. Eita, meu Deus. Que além de... Além de tudo, ele é camper, minha gente. Além de tudo, ele é camper. Eita. 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 Matei. 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 Gente, primeira vez que eu matei um camper. Tô orgulhosa. Tô orgulhosa. Tô orgulhosa. Inocente. E, gente, eu queria compartilhar aqui com vocês uma coisa que tá acontecendo comigo. Fora que minha garganta tá doendo, né? Enfim. Gente. Olha aqui. Só falta 175 pra eu conseguir pegar a bolinha de praia. Quem assiste meus vídeos sabe que eu quero muito. Tipo, muita bolinha de praia, gente. Tipo, num nível, assim, absurdo, sabe? Eu quero muito ela. E eu tô muito feliz que eu tô quase conseguindo. Porque teve os outros eventos. Tipo, teve aquele evento de Páscoa, sabe? E eu não consegui pegar ela. Mas agora vai ser o meu momento. E, gente, cadê? Cadê os coisinhos? Aqui. Ai, não pegou antes de mim. Oxe, tem gêmeas aqui, gente? O que é isso? Gêmeas. Meu Deus. Enfim. Vamos lá. Porque hoje eu tô pró, gente. Hoje eu tô pró, gente. Entendeu? Já foi na primeira partida e eu já matei a pessoa, sabe? Teve aquele... O que é isso? Meu Deus. O que acabou de acontecer aqui, minha gente? O que acabou de acontecer? Eita. Ok. Ok. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gente. Eu quero muito conseguir as bolinhas de praia. Porque eu acho ela muito fofinha, sabe? Ela é muito lindinha. Eita. 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 Gente, o que que tá acontecendo? Cadê o xerife? Cadê o xerife? Cadê o xerife? Cadê o xerife? Tão me chamando de diva. Pietra, te amo, diva. Vou mandar. Vou mandar. Acho que ela vai matar as pessoas sem dó quando ela for murder. Vou mandar um kkkkkkkkkkkk. Acho que ela vai matar as pessoas sem dó quando ela for murder. Gente, tá achando que eu vou matar as pessoas sem dó quando ela for murder? Logo, eu? Eu não faço esse tipo de coisa, gente. Como assim? Longe disso. Gente, a menina matou a murder. Finalmente o xerife apareceu, né? Enfim, agora bora pra próxima partida. Agora a gente tornou 100. Novidade. Ó, gente. A menina com a bolinha de praia. Logo, logo vai ser eu. Ai, que orgulho. Falta só 163. E eu sei que eu vou conseguir. Falta muito pouquinho. Ai, ai, ai. Aquela menina ali de fogo, gente. É a menina de fogo. Ih, será que ela é cão? Peragão tá lá, hein? Tá lá. Ih, pegaram a arma antes de mim. Mataram ela. Era pra ser eu matar, né? Mas a menina pegou a arma antes de mim, gente. Tudo bem. Eu tô cansada de ser inocente. Gente, morder-me o dedo. Não é possível. Nem xerife eu fui. Mas pelo menos eu matei, né, gente? A menina na primeira partida lá. Enfim. Gente, eu queria mostrar... Ai, alguém com fogo. Quem será que é? Gente, eu acho que tem duas pessoas nesse horário com fogo. Aquela menina ali... Ih, não. Tem mais de uma pessoa agora. Acabei de descobrir o que é. Eu não quero nem chegar perto, gente. Eu vou ficar aqui bem tranquilinha. Chegando as minhas bolinhas de praia, entendeu? Não quero saber de morder. Não quero saber de ninguém. Quero saber... Ai. Ai, pelo amor de Deus. Ai, gente, ele é pró. Eu odeio jogar contra as pessoas pró. Porque, gente, sério. Quando eu jogo contra as pessoas pró, eu morro, tipo, na hora, sabe? Isso é tão difícil, sabe? É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas... Acontece. Ó, gente. A banha de pré aqui logo, logo vai... Eu terei, né? Eu terei. Gente, ele matou xerife. Border matou xerife. Calma. Será que eu consigo achar essa arma? Eu tinha que achar essa arma, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, quer ver que eu vou morrer? Eu tô com medo já. Com medo. Ih, cadê? Ele tá lá, gente. Tá aqui bem quietinha, gente. Eu tô bem quietinha aqui. Menina. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Ai. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Morri. Morri já. Eu morri. Quer ver? Gente, cadê? Mataram? Mataram. Boa. Gente, foi logo desse mapa. Eu odeio esse mapa. Mas eu não morri, né? Vamos pra próxima. Eu sou inocente de novo. Sério, eu não aguento mais ser inocente toda hora. É isso. Eu queria... Eu queria ser murder, tá? Na verdade, eu queria ser xerife. Porque eu gosto muito de ser xerife. Às vezes eu acho que eu gosto mais de ser xerife do que eu gosto de ser murder, sabe? Sei lá. Eu acho muito legal ser xerife. Mas, assim, não é toda partida que eu venço como xerife, né, gente? Porque tem os murder assim que é muito pró. E eu não sou tão pró. Então, é de novo quem tem fogo. Gente, mas tá caindo gente que tem fogo. Eu que é bom nada, né, gente? Eu que era bom ser murder, não sou. Mas tudo bem. Acontece. Uma hora eu vou ser murder, eu confio. Ih, aquela menina. Gente, essa menina já foi murder uma... Meu Deus, caramba de coisa. Gente, a menina ficou presa na parede. Ela ficou presa, tadinha. A gente tá, meu Deus. Fui rir dela, agora ela tá vindo atrás de mim. Calma. Moça, era brincadeira. Era brincadeira, minha desculpa. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ela matou xerife. Ok. Calma. Eu ouvi, gente. Eu ouvi. O xerife atirou. Depois eu ouvi o barulhinho de... Ih, ela tá aqui. Cadê, gente? A gun? Cadê a gun? Eu vi que ela... Eu tenho certeza que ela matou xerife. Tenho certeza. Eu não tô ficando maluca, hein? Eu não tô ficando maluca. Calma. Eu tenho que achar a gun. Isso alguém já não pegou, né? Porque essa morder é pró, gente. Pera. Se eu não me engano, acho que ela é fã aqui do canal. Não sei. Moça, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que você é muito pró, tá? Mataram ela. Boa. Eu não tive o que fazer esse favor. Ai. Ai, 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 ai. Já senti aqui, sabe? Aquele negocinho no coração, gente. A gente já senti aqui o orgulho, sabe? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vai lá. Eu morro na primeira oportunidade, né, gente? Ai, vai lá. Eu morro na primeira oportunidade. Calma. Sabe, meus amigos. Sabe, meus amigos. Sabe, meus amigos. O mais legal é saber que o xerife não tá aqui porque eu ouvi o negócio apitando. Eu ouvi o negócio apitando. Lá longe, mas eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Não tem salão, gente. Vou pegar aqui o azul com a gente praia. Ai, cadê o xerife, gente? Cadê? O que é isso? O que o xerife tá atirando, gente? Já? Nem começou, entendeu? Já tá atirando ali. Já tá atirando. Oi, amigo. Gente, esse menininho acabou de me doar a arma, mas eu tenho que matar ele, entendeu? Assim, o jogo. Sinto muito, meu amigo. Oxe, o que é isso? 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 Gente, enquanto isso, o xerife tá aqui, ó. Matei. Matei. Cadê esse menino, gente? Aqui a outra, eu já matei também? Cadê? Calma, cadê o resto? O que é isso? Ai, menino, pegou a gala. Pegou a gala. Matei. Tá, vem cá, amiga. Vou matar ela também. Vou matar. Gente. Meu Deus. E a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui. Ela pegou a gala, ela pegou a gala, ela pegou a gala, ela pegou a gala, ela pegou a gala. Não pegou não, não pegou não. Calma. Vem, amiga. Matei. Tá. Tá bom. Beleza. Gente, calma. Ai, tô pegando aquela balinha de praia, né? Cadê, gente? Cadê o resto? Bota um pouquinho, ó, pra recarregar. Aí eu posso ver. Enquanto eu tô pegando aqui balinha de praia, entendeu? Ai, cadê? Eu vi alguma coisa, gente? Tô ficando maluca. Eu vi alguma coisinha rosa ali, um foguinho. Peraí, amiga. Oi. Gente, eu tenho certeza do que eu vi, tá? Ih, eu tenho certeza mesmo do que eu vi. Tá. Tô avistando ela lá em cima. Peraí, só um momento. Vamos lá também. Vamos lá também. Cadê ela, gente? Gente, cadê? Tô ficando maluca? O que que tá acontecendo, minha gente? O que que tá acontecendo? Cadê? Eu acho que ela tá lá embaixo. Eu vi no raio-x, gente, mas... Peraí. Ai, ali. Ela tá cagando. Tem que tomar cuidado agora. Agora eu vou partir pra cima. Vou partir pra cima, entendeu? Vou de clique. Vou de clique. Não tô afim de fazer um V1, amiga. Não tô afim. Vou de clique com você mesmo, tá? Ai, que ódio. Vem aqui. Vem aqui. Matei. Matei. Ai, gente. Deixa eu tirar um print aqui. Ai, que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Eu tô muito pró hoje. Vai falar que eu não tô pró. Oh, eu tô muito pró. Eu tô muito pró. Gente, de verdade. Vamos mandar um salve. Calma, gente. Cadê? 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 Eu queria mandar um salve pra Grazi. Pro Ofeboi, gente, que ele é gringo, mas um salve mesmo assim. Um salve pra mim mesma. Um salve pro Douglas. Um salve pra Dai. Um salve pra... K-X-S-L-U. Não sei como que fala. Um salve pra Max. Pra Blueberry Milkshake. Pra AIDS Maria Luisa. Pro André. Mortal André. E para Rainha Sotê. Um beijo salve pra vocês. Transport Ana Barriga Milkshake. Obrigado.